A Secretaria de Estado da Saúde confirmou o segundo caso de febre chikungunya no Estado. É de uma mulher de 34 anos de coronel Fabriciano no Vale do Rio Doce, mas de acordo com as autoridades de saúde, o caso é importado. A infecção teria acontecido na Venezuela. A paciente está sendo acompanhada por uma médica infectologista, mas já foi liberada para fazer tratamento em casa. O primeiro caso aqui no Estado foi em Matosinhos e confirmado na semana passada. O vírus da febre chikungunya é transmitido pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti.